Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Santo. Comecei o dia hoje às seis e dez, graças a Deus. E o agendamento é pra amanhã ainda. Tô chegando lá daqui a pouco, espero que eles recebam antes do agendamento. Acho difícil Às vezes a pessoa descarrega, às vezes, antes do agendamento, como também pode acontecer que só descarrega depois, né? Isso vai depender deles lá. Esse trecho aqui é na parte que é duplicada, né? Provavelmente na próxima duplicação que a gente passa, a gente passa por um monumento. E eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que é a estátua do Buda, eu acho. Não tenho certeza, não. É enorme a estátua, é enorme, é enorme mesmo. Dá pra pegar um carro desse que eu trabalho no colo. Um monumento fica parecendo um brinquedo perto da estátua. A estátua é bonita. E a cidade de Ibirassu, em Espírito Santo. Hoje tá frio, eu tô todo fechado aqui, o ar desligado. Tá frio que só aguda. Aí o pior que eu tô sem casaco. Meu casaco... Deixei em casa dessa vez, ó. Dá um frio da aguda. E aí 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 Que paisagem linda Já eu, como eu não tenho geladeira nos carros que eu trabalho A não ser quando o carro já é equipado, aí ajuda A delega é geladeira externa Já eu, quando eu vou comprar uma verdurinha, o negócio já compra a quantia que eu vou usar naquele dia Só que às vezes Eu uso naquele dia, no dia seguinte eu passo nos lugares Não paro ou não encontro lugar para comprar verdura ou uma fruta do negócio E fico sem Aí eu fico só na vontade, vamos dizer assim Inclusive eu comprei cenoura, chuchu Que quando eu chegar lá hoje Hoje não, mas amanhã Provavelmente eu vou precisar fazer um feijãozinho Olha a estátua que eu falei aí Eu não sei se é, né? Se eu tiver errado, me corrija Eu acho que isso aí É o Buda É bonito Enorme, enorme, enorme isso Tá bom, tá esse caminhão no colo dela ali Ou dele, não sei Não sei se é, né? É, pessoal. Desgosto devagarzinho, mas tá chegando, graças a Deus. Encerrar esse vídeo por aqui. Espero que gostem do vídeo. Não se esqueçam de dar aquele likezinho pra ajudar o canal do Marreco, beleza? Quem não for inscrito, aproveita e se inscreve. Liga no sininho das notificações pra receber toda a postagem que eu vou colocar, beleza? Direto da BR-101. Espírito Santo. Abraço a todos. E fiquem com Deus.